Gráfica em 9, o melhor em impressão offset. Tags, cartelados, timbrados, catálogos, folders, folhetos e muito mais. gráfica em 9.com.br, 3332-4969. Outra obra que deixou rastros mal acabados foi a da drenagem pluvial do bairro Santa Terezinha. Concluída no início do ano, a obra teve investimento de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do Governo Federal, no valor de 5,14 milhões de reais. Foram mais de 31 metros quadrados de pavimentação e outros 11,5 quilômetros de rede de tubulações implantados em 33 ruas do bairro. Porém, poucos meses depois, a obra já apresenta defeitos com inúmeros buracos nas ruas que foram mexidas. Na verdade, ficou bem ruim, porque ficou cheio de buraco, qualquer chuvinha imposta tudo, alaga, os carros passam, a gente está passando a pé, leva banho de barro. Ficou com muito buraco, ficou tudo torto, para andar de bicicleta é o maior perigo. Eu já caí duas vezes mesmo, já me machuquei, já, então, assim, porque é muita lama e ficou tudo torto, cheio de buraco. Quando eu cheguei para abrir meu comércio aqui, ela era bem plana, bem justa, bem certinha, agora ficou meio esburacada, bate o fundo do carro em alguns lugares, tem bastante buraco na rua. Aí já imagina quem passa direto, a gente passa de manhã e de noite só, quem usa bastante, prejudica bastante o carro. A rua Barão do Rio Branco é uma das que mais apresenta problemas. O morador Alexandre Ferreira chegou a colocar galhos no buraco próximo à sua oficina, para que os carros passem com mais cuidado. Ele conta que a pista cedeu após a conclusão das obras de drenagem e quando chove e os carros passam por ali, chega a jogar água para dentro da loja vizinha. Quem para para observar a rua Barão do Rio Branco consegue perceber a tênue diferença entre o trecho que não foi modificado e o trecho de paralelepípedos que foi retirado para as obras de troca de tubulação. A linha que divide as duas pistas ficou totalmente disforme. Além desta, várias ruas adjacentes foram prejudicadas. Em uma delas, uma equipe da Paco Pedra, empresa que realizou a obra, iniciou os reparos durante a nossa reportagem. A rua antes até era bem transitável, eram perfeitas condições. Depois que eles abriram aqui, eles chegaram a ter um erro de cálculo, um erro de medição, não sei te explicar o certo, porque eles abriram desse lado direito, trocaram a tubulação e fecharam. E depois foram ver que a saída do cenamento básico, ela não passava por aquele lado. Então, como eles abriram e trocaram a tubulação, eles trancaram tudo. Tiveram que refazer de novo. Foi onde que ficou essas angulações no calçamento, né? Ficou quase intransitável. Procurado pela nossa reportagem, o engenheiro da Paco Pedra informou que só poderá receber a equipe da TV Gaspar para explicações na semana que vem. Já a secretária de Planejamento da Prefeitura, Patrícia Scheidt, afirmou que a obra não está finalizada, mesmo já tendo se passado quase três meses desde que os funcionários da Paco Pedra pararam de trabalhar no bairro. Segundo ela, o município está em negociação com a empresa para que ou se conserte os pontos em que a pista cedeu ou se faça uma nova parceria com o município para asfaltar as ruas. Patrícia garantiu que essa questão deve ser definida em um mês.